Caçar um objeto rolando a mais de 100 quilômetros por hora ladeira abaixo não é para os fracos. É a tradicional corrida no Aldo Cajun, realizada no interior do condado de Gloucestershire, na Inglaterra. O evento existe desde o século XIX, mas as autoridades se recusam a organizar uma versão oficial por questões de segurança. Todo ano, a ladeira íngreme e irregular de 200 metros de distância é palco de incidentes que vão de tornozelos torcidos a ossos quebrados. Muita gente prefere assistir de fora, mas para os participantes, a diversão vale o risco.